Olha só o resultado da parede aqui do quarto do Fabrício. Ficou assim, ó. Eu amei o resultado porque era a própria cintia folia. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo a cama do meu filho aqui no quarto dele. Essa cama aqui, ó. Em italiano se diz cama castello. Claro que eu não faço ela todos os dias. Eu arrumo ela uma vez por semana, que é o dia que eu troco tudo. A capa, lençol, fronhas. Então eu faço isso só uma vez na semana. Então por isso eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz outro vídeo aqui do quarto dele. Fiz um tour do quarto como era antes de ser o que ele é agora. Tá aqui no canal, se você não viu, vou deixar o link aqui. Era um quarto mais infantil. Era um quarto assim que tinha muito mais coisas assim de criança. Mas como ele tá crescendo e crescendo muito rápido. Muitas coisas ele não quer mais. A cama que ele tinha antes era uma das coisas que era muito infantil. Até o dia que a gente comprou aquela cama, eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui também. Aí a gente foi no Ikea e encontramos esse modelo de cama aqui. Porque assim, é muito legal. Se você tem visitas em casa, se você vai receber alguém e tal, sempre vai ter uma cama a mais. E essa cama aqui, ela é uma cama de casal. Então é muito legal. Eu gostei demais. Quando eu vi lá na loja, eu falei, nossa, que máximo essa cama. No momento não é que tá assim perfeito o quarto. Não é que ainda tá todo como eu gostaria. Ainda faltam alguns detalhes. Mas o básico tem e do jeito que tá, já está ótimo. E eu vou mostrar pra vocês como que eu arrumo essa cama aqui. Então vamos lá? E eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, fica a escada aqui na frente. Ela era bem mais alta e o meu marido cortou os pés dela, porque senão ficava muito encostada no teto. E como esse apartamento não é tão alto, ficava muito perto do teto. E a gente teve que cortar pra ela ficar um pouco mais baixa. Pra quando a gente sobe, bater com a cabeça no teto. Então a gente teve que cortar os pés da cama. Foi uma pena, porque se... Sei lá, se a gente vai pra uma casa onde o teto é bem mais alto, a cama ficaria ideal, né? Mais alta. Mas enfim, não é que também ficou tão baixinho. Dá pra gente se mover à vontade, ó. Eu, pelo menos, meu marido tem que se abaixar bem. Mas eu, tá bem de boa. Mas ficou assim, um ambiente muito gostoso. Até parece que ficou maior do que antes. No Ikea, essa cama é um ambiente muito importante. Ela tava arrumada lá, como se fosse um mini estúdio. Na parte de cima, a cama. Na parte de baixo, o sofá com a televisão. E uma cozinha do lado. Então seria pra um estúdio, sei lá. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Tchau! Aqui tem as escadas. Pra ver se gostou. Gostou, Fabri? Olha, é troco alto. Acho que vai ter que adaptar ela melhor. Mas aí fica top. É aqui que tem a sofá, né? Olha, aí atrás tem uma prateleira. 2 milímetros. Uma cama de casal, mamãe. Sim. Dá pra dormir bem espaçado. Nossa, é gigante esse aqui, ó. Mas é um casal apertadinho. Pra mim, pro papai, já fica estreito. É, pra você é pro papai. É pra você. Um meio casal, na verdade. A realidade é essa. Não, esse não vem junto. Esse é só decorativo. Você vai colocar ela por baixo? A outra cama em baixo que vira duas. Então quando ela se quebra por baixo, tem pra cá ir na dormição. Aí eu gostei. Também gostei. Gostei bastante. Mas ela tem certinho. Seu no estúdio, na verdade. Acho que vamos comprar essa aqui. Adorei. Deixa você fazer o sofazinho aqui e a televisão ali na frente, né, Fabri? Aham. Vai ficar muito legal. Então é isso. Tchau, Fabri. Tchau. Tchau, Fabri. Tchau, tchau.